Sertaneja. Marília Mendonça fatura 10 reais mil por mês. Marília Mendonça está mesmo em alta. Prova disso é que a cantora, de 22 anos, já acumula um faturamento mensal de 10 reais milhões, entre shows e arrecadações com suas músicas cantadas nas vozes de outros artistas. Dá para acreditar. A Sertaneja é a que tem mais demanda de pedidos pelo público. Os caixas variam de 200 reais mil em dias de semana até 350 reais mil aos sábados e domingos, de acordo com o Jornal Extra. Além do valor recebido pelas apresentações, os contratantes ainda arcam com transporte e alimentação, que chegam a custar 30 reais mil. Para se ter uma ideia, a estrela arrecadou, apenas no mês de janeiro, 3 reais milhões com shows agendados. Como reflexo, das 100 músicas mais tocadas nas rádios do país, a loira aparece com 3.